Olá pessoal, hoje eu vou ensinar pra vocês um detox. Ele é muito bom pra pele, pra vocês terem a pele linda assim que nem a gatosa. E é também muito bom pra desinchar. Porque as vezes a pessoa pensa, tô gorda, mas não tá gorda, tá inchada. Eu mesmo, teve um tempo que eu tava inchando, eu colocava meia, os meus pés ficavam amargas, porque era do inchaço. E ele é muito bom, ele é óbvio pra desinchar. Você tem que tomar ele à noite e em jejum de manhã. E ele é muito bom, é ótimo. Ele vai apenas cinco ingredientes, ó. Salsinha, aqui ó, tem a babosa, mas é só um pouquinho. Mais ou menos uma colher de babosa. E aqui, meio pepino com casca. Aí, vai só meio pepino com casca, vou colocar aqui no liquidificador. Meio limão descascado. Meio fica fora, meio vai. Ó, pepino, meio limão. Uma colher de babosa. Grudou. E aqui vai a salsinha, que é ótima também. E, gente, um pouquinho de gengibre. Já tá descascado também. Uma pitadinha de gengibre. E um copo de água. Se você for fazer assim pra um casal, coloca dois copos de água. Aí, coloca mais. Coloca um pepino, um limão descascado. E é isso aí. Eu vou agora bater por dois minutos no liquidificador. Vou colocar um copo de água. E já volto pra vocês de novo. Pronto, pessoal. Olha aqui, ó. Ótimo. Olha que lindo. Gente, é ótimo. Ela é pra emagrecer. Ela é pra desinchar. E é bom pra pele. É gostoso? Não. Não é gostoso. Se eu falar pra vocês que é gostoso, eu vou estar mentindo. Mas, gente, vocês vão ver o efeito. Vocês emagrecem como desincha também. E fica, como eu falei, com a pele linda, maravilhosa. Que ela é um detox. Ele desintoxica o organismo. É bom demais. Não é gostoso, mas é bom. É bom pra saúde. Se vocês fizerem, vocês vão adorar. Não tô enganando ninguém. Isso é puramente verdade. Que eu já provei e já fiz. E sempre eu faço. É muito bom. Se vocês gostarem, se inscrevam no meu canal. Deem o seu like. Que é muito importante pra mim o like de vocês. E quem não é inscrito, se inscreva no meu canal. E compartilhe com os amigos. Tchau, tchau, gente. Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem todos com Deus.